Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Redmi Note 11 Pro 4G versus o Redmi Note 12S 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links pra você comprar de forma segura e com todas as promoções e ofertas. É só você clicar lá e conferir. Pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Note 11 Pro, ele vem com sistema operacional Android 12 com processador Octa-Core 2.0 GHz com chipset MediaTek Helio G96 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Note 11 Pro, ele vem com sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 2.0 GHz com chipset MediaTek Helio G96 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Note 11 Pro, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Note 12S, ele tem uma memória interna de 64 GB, 128 GB ou 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Note 11 Pro, ele tem um peso de 202 gramas. Já no Note 12S, ele tem um peso de 179 gramas. No Note 11 Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Note 12S, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Note 11 Pro, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP. No Note 11 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Note 12S, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Note 11 Pro, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 108 MP, a grande angular de 8 MP e a macro e a sensor de profundidade de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado, links para você comprar de forma segura e com todas as promoções e oferta. É só você clicar lá e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira melhor oferta ou melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo, eu tenho ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Note 11 Pro, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Note 12S, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Note 11 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som em estéreo quanto falante duplos. No Note 12S, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som em estéreo quanto falante duplos. Na pontuação de desempenho no AnTuTu Bitmark, no Note 11 Pro, ele tem uma pontuação de 340 mil pontos. No Note 12S, ele tem uma pontuação de 302 mil pontos. No Note 11 Pro, ele tem uma faixa de preço entre 1.500 a 1.900. No Note 12S, ele tem uma faixa de preço entre 1.300 a 1.800. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E no resultado desse comparativo entre o Note 11 Pro versus o Note 12S, o Note 11 Pro é lhe vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.